Acontece neste domingo na pracinha do bairro Honduras as aulas de ginástica coletiva do projeto Carme Movimento que farão parte de um evento de nível internacional que ocorrerá em diversas partes do Brasil e do mundo no mesmo dia e horário e totalmente gratuito para a comunidade. Na verdade esse evento chamado Desafio das Antigueiras partiu a partir do professor de São Paulo, Rogério, que tem um grupo Filhos do Sol, que gentilmente me fez um convite assim como diversos professores do país e também fora do país, uma espécie de movimentação para trazer de volta sucessos do axé antigo que faziam as micaretas, faziam os carnavais e que Brasil afora foi sucesso durante os anos 90 e os anos 2000. O Desafio das Antigueiras trata de um evento internacional e o professor Geraldo conta com a presença da comunidade carmelitana e de toda a região. Você aí que mora perto do Carmo do Rio Claro, que puder vir domingo às 9 da manhã aqui nessa Praça de Honduras, venha participar desse evento que vai ser muito bacana, nada melhor do que fazer exercícios físicos na natureza, em praça pública, ao ar livre. Então esse evento aí é estendido a quem puder vir. Atualmente as aulas de ginástica coletiva do projeto Carme Movimento estão sendo realizadas na Praça de Esportes e em vários bairros da cidade e tem obtido bons resultados. Ele é um projeto que agora inclui o ginástica coletiva, então todos os dias nós temos aulas de ginástica em um bairro diferente da cidade. Então nós começamos pela Praça de Esportes, que é o ponto central de prática esportiva da cidade e hoje já atendemos a seis bairros, graças a Deus, todos com muito sucesso. E as pessoas têm frequentado esse Carme Movimento, Geraldo? Sim, apesar do frio que chegou aí na cidade durante esses dias, as pessoas estão criando o hábito de acordar um pouco mais cedo pra cuidar da saúde com segurança, com eficiência e com aquela motivação que precisava a mais da cidade. Importante a questão da geração saúde, né Geraldo? É, sem dúvida, o sedentarismo tá aí, o sedentarismo mata, você não fazer nada mata, então você que é sedentário aí que tá me ouvindo nesse momento, tá me vendo, então saia do sedentarismo, associado ao sedentarismo são dezenas de doenças que podem matar, tá certo? Então tá aí a Secretaria de Esportes, juntamente com a Prefeitura, tá dando oportunidade de forma gratuita de você ter saúde e qualidade de vida. Tá feito o convite, não se esqueça, Desafio das Antigueiras. Próximo domingo, o evento terá início às 9h15 na Praça de Honduras. Pessoas de todas as idades estão convidadas a participar.